E olha, o Sergipe Sustentável que tenho hoje e o Sergipe que eu quero em 2023, esse é o tema de um concurso de redação que acontece em nosso estado. Vai ter premiação para as cinco melhores redações. O concurso de redação é mais uma ação do projeto Sergipe Fala de Sustentabilidade. Aqui comigo está o Jadson Messias, ele que é vice-coordenador do projeto, conversa conosco a partir de agora. Jadson, qual a ideia do concurso de redação? Quem é que pode se inscrever e qual é o tema que vocês estão buscando? Olha, o concurso de redações do projeto Sergipe Fala de Sustentabilidade, ele tem como objetivo da gente ouvir o sergipano, o que é que ele acha do nosso meio ambiente, como é que está a situação do nosso estado. Então, o concurso tem por esse objetivo, ouvir as pessoas. Sempre dentro desse contexto que é a sustentabilidade, esse é o grande tema, né? Isso mesmo. O tema da redação é Sergipe Ambiental, que nós temos em 2022 e a que queremos para 2023. O concurso faz parte de um projeto maior, que é o projeto Sergipe Fala de Sustentabilidade. Nós vamos estar recebendo as redações das pessoas até o dia 7 desse mês e a forma de inscrição é sendo enviada para o e-mail Sergipe Fala de Sustentabilidade, arroba gmail.com, né? E as pessoas que podem participar são todos sergipanos acima de 14 anos, né? Não são profissionais da área, não são estudantes, são pessoas simples, aquelas pessoas que têm o que dizer sobre o nosso meio ambiente, o que é que eles esperam do Sergipe Ambiental em 2023, né? Então, a gente não vai estar avaliando ortografia, não vamos estar avaliando a estrutura da redação. Nós vamos estar avaliando o que você quis dizer, o que é que você espera do nosso estado, do nosso meio ambiente para o ano de 2023. Então, de forma simples, de forma bem informal, a gente quer uma redação com, no máximo, 25 linhas, né? Não precisa de estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, isso não existe, né? Então, você vai e fala do seu jeito, da sua simplicidade, você fala Sergipe Ambiental, que nós temos em 2022 e a que nós queremos para 2023. Isso é bem interessante porque me parece que a ideia está muito mais ligada, a ideia mesmo, ao conteúdo, do que à estrutura, né? O que vocês querem são as ideias, né? Saber o que é que as pessoas estão pensando, o que esperam dentro do contexto da sustentabilidade do nosso estado ou para o nosso estado no ano que vem. Você falou 7 de julho é até quando vão as inscrições e vamos repetir, a inscrição é muito simples, só pelo e-mail já dá para se inscrever. Isso mesmo, você vai, elabora seu texto, digita no Word ou então gera em PDF e aí envia para o nosso e-mail, sergipefaladesustentabilidade, arroba gmail.com, né? Com o seu nome, o telefone de contato e uma foto da identidade, né? E a gente vai estar entregando a premiação das 5 melhores redações no nosso evento, que vai ser no dia 16 de julho, nesse mês, no Hotel Real Classic, aqui em Aracaju, né? Então, a gente vai estar premiando essas pessoas com o desenvolvimento das redações. Mas o evento, no dia 16, não é somente a entrega da premiação, né? A gente vai ter uma roda de conversas com várias pessoas daqui do estado de Sergipe para a gente vai estar tratando sobre o tema Sergipe Fala de Sustentabilidade. Quando você fala de premiação, tenho certeza que o pessoal de casa já fica interessado para saber quais são os prêmios, né? E eu já dei uma olhadinha, achei bastante interessante. Os prêmios, eles são viagens, é isso? Excursões? Isso mesmo. A gente optou, como a gente não pode fornecer valores, né? Então, a gente trabalhou com viagens aqui no estado de Sergipe. Então, tem viagens para o Cânio do São Francisco, viagens para a Foz do São Francisco, que é um lugar muito bonito aqui de Sergipe e pouco explorado, né? Então, a gente tem viagens para a Foz, para o Cânio, Serra de Itabaiana e entre outros. Parque dos Falcões, Serra da Miaba também. Isso também. Serra da Miaba, Parque dos Falcões. Assim, se você ganhar no primeiro lugar, a viagem é ótima. Se você ganhar no quinto lugar também, é...